Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, eu sou professora de costura criativa. E no passo a passo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa bolsinha de mão aqui. Olha que linda, gente! Muito fácil de fazer, essa aula é pra iniciante, tá? Ó, ela tem compartimento aqui pra colocar cartões, né? Dinheirinho. Aqui pra quem vai dar uma saidinha, vai no mercado, na feira, né? Não quer levar bolsa, leva só isso aqui, ó, com alcinha de mão. Muito prática, muito linda e muito fácil de fazer. Vamos lá, então, pro passo a passo? Mas antes de continuar, já vai deixando aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito, de ativar o sininho das notificações e colocar todas. Pra ficar sempre por dentro de todas as novidades e não perder nada aqui do canal, tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, pra fazer, então, a nossa bolsinha, a gente vai precisar na medida de 13 por 20, tá? Duas vezes no tecido de fora, aqui eu tô usando tricolina e 100% algodão. Duas vezes na manta, aqui tô usando manta R2, tá? E eu já trouxe colada, né? Já passei lá no ferro, só não fiz quilting nem matelacê. Quem quiser pode fazer, fica a critério de cada uma, tá? Peças pequenas, assim, eu não faço. E duas vezes no forro, aqui também tô usando tricolina, ok? Aí, pra parte do bolso. Pra parte do bolso, a gente vai precisar na medida de 9 por 20, tá? Uma vez no tecido de fora e uma vez no forro. Aqui é o finalizador do bolso, tá? É tipo um viezinho que a gente vai fazer em cima depois do zíper do bolso, tá? Então, é na medida de 4 por 20, tá? Isso aqui tudo tem largura de 20 centímetros, ok? Pra alcinha, a gente vai precisar na medida de 30 centímetros por 4 de largura. Pro finalizador do zíper, a gente vai precisar de 8 retângulos de 3 por 4, tá? A gente vai usar 4 pra cada zíper. Dois zíper, na medida de 20 centímetros cada um. Dois cursores. Um joguinho de rebite, que é opcional. E a etiqueta, que também é opcional, tá bom? Vamos lá, então, pro passo a passo? Vamos começar, então, arredondando as partes de baixo, tá? Tanto na parte de fora, quanto na parte do forro, tá? E a parte do bolsinho também, tá? Arredondar a parte de baixo. Então, a gente vai medir aqui, ó. Deixa eu pegar minha reguinha. A gente vai medir. Só pra fazer um arredondado bem perfeitinho, tá? Nós vamos medir 3 centímetros. Deixa eu botar mais pra cá. Ó, vamos medir 3 centímetros aqui da margem pra dentro, tá? Faz um risquinho ali. E agora, da margem pra cima, vamos medir mais 3 centímetros. Tá? Então, 3 pra cá e 3 pra cima. Daí, a gente vai pegar qualquer objeto arredondado e vamos juntar aqui, ó. Tá? Vamos encostar nos pontinhos que a gente fez ali, nos risquinhos, tá? Ó, encostou. A gente desenha aqui esse... Esse círculo ali, ó. Tá? Daí, a gente vai recortar. Ele vai ficar um arredondado bem perfeitinho. Tá? Daí, no outro lado, a gente faz por esse aqui. Tá? A gente vai ficar com a bolsinha assim, então, na parte de baixo, arredondado, tá? Aí, agora, a gente vai fazer na parte de trás também, o arredondado, no forro também e aqui no bolso também, só na parte de baixo, tá? Então, a gente vai usar esse aqui como modelo, ok? Pronto. Pronto. Vamos colocar os dois cursores, vamos colocar, então. Ó, aí vai abrir as perninhas, tá? Um pouquinho assim, dos dentinhos do zíper, eu falo perninhas, tá? E vai cortar os dentinhos aqui, ó, uns seis dentinhos, mais ou menos, tá? Só os dentinhos, tá bom? Aí vai colocar o cursor aqui pelo lado que tem todos os dentinhos. Aí, conforme vai descendo, vai encaixando ali do outro lado. Fica bem alinhadinho, tá? Aí, viu que ficou alinhadinho? Segura nas pontinhas aqui, ó, e puxa o cursor, tá? Pode deixar ele bem no meio. Aí, agora, vamos fazer com outra mesma coisa. Aí, agora, a gente vai medir, tanto no bolso, como aqui na parte de cima, não importa, porque eles têm a mesma medida, né? Vamos tirar do zíper mais ou menos uns dois centímetros, tá? Mais ou menos uns dois centímetros de cada lado. Ó, tá? Isso aqui, uns dois centímetros pra cada lado, a gente vai tirar. Aí, eu gosto de dar uma seladinha com o isqueiro aqui, né, pra não se desfiar. Tá, agora, a gente vai colocar as ponteirinhas, então. Então, a gente vai fazer assim, ó. Coloca a parte direita virada pra baixo, assim, contra o zíper, né? Virada pra baixo. Pega outro pedacinho e coloca a parte direita embaixo do zíper, ó, virada pra cima, ó. Entendeu? Formou um sanduichinho aqui, com o zíper no meio, tá? E aí, a gente vai passar uma costurinha de um pezinho de máquina. Aqui, tá? Quando chegar na parte dos dentinhos, faz um retrocesso umas duas vezes, que é pra segurar bem os dentinhos, tá? Vamos fazer isso nos quatro campos. Tá? Feito isso, então, a gente vai jogar pra trás, ó, pra fora, né? Aqui os finalizadores e vamos só fazer um pês-ponto aqui na beiradinha, tá? Só rebater. Vamos fazer isso em todos os lados. Pronto, gente. Agora, vamos ver se ficou algum excesso nas laterais pra gente tirar, tá? Ó, vamos tirar, então, vamos tirar aparelhinho, tá? Porque tirar de um lado, tira do outro. E aí, tá? E aí, tá? Prontinho, tá? Aí, o zíper do bolsinho já tá pronto. Agora, o zíper principal da bolsinha, a gente vai fazer a alcinha no próprio cursor, tá? Deixa eu mostrar de perto aqui, eu tô usando esse cursor aqui, tá? Ele é vazado aqui, ó, e essa abertura dele aqui mede um centímetro, tá? Por isso que eu cortei a tirinha de quatro centímetros de largura, porque dobrando em quatro, ela vai ficar com um centímetro de largura, né? Que vai dar bem certinho aqui. Agora, se tu for usar um zíper que a abertura é menor, ou aquele comum, o redondinho, tu mede quanto que ele tem de abertura, acredito que meio centímetro, daí tu faz a alcinha de acordo com a abertura do teu zíper, tá? Do teu cursor. Então, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai colocar o tecido aqui, ó, por dentro do elinho, tá? Ó, aí colocado, a gente vai juntar aqui as duas pontas e vai passar uma costurinha aqui, tá? Retrocesso no começo e no final. Aí, feito isso, vamos abrir aqui a costura? A gente vai fazer como se fosse um viezinho, né? Vamos dobrar isso aqui ao meio, tá? Ó, marca bem o meio. Aí, tu vai dobrar uma ponta até aquele meio. Vai dobrar a outra também até aquele meio que tu marcou. Formando o viezinho, tá? E aí, tu vai dobrar tudo de novo bem no meio. Tá? Só que aqui, tu vai costurando e vai ajeitando, tá? Vai costurando e vai fazendo isso e vai passando aqui, ó, vai passando o cursor, tá? Eu vou fazendo aqui pra vocês verem como é que é, vocês vão acompanhando aí. Ó, vai ajeitando aqui, dobra pro meio, o outro lado também. E dobra de novo. Vai passando a costurinha bem na beiradinha. E aí, vai passando a costurinha bem na beiradinha. Ó, tá? Vem devagarinho pra fazer a coisa certa. Ó, tá? Ele tá solto aqui. Aí, agora, a gente vai passar uma costurinha do outro lado da tirinha, tá? Só pra acompanhar. Pronto. Agora, a gente vai... Aquela parte que a gente fez a emenda, que quase nem aparece, né? Aquela parte, a gente vai colocar ela bem aqui no comecinho, ó. Botar ela pra dentro aqui do cursor, tá? Pra esconder. E aí, aqui, eu vou colocar o rebitezinho aqui pra segurar a alcinha, tá? Mas, você pode passar na máquina aqui, ó, com vai e vem umas três, quatro vezes, tá? Costura bem reforçadinha, também dá. Eu vou fazer com o rebite, que eu acho que fica... Fica bem bonitinho o acabamento. Pronto. Pronto. Agora, vamos reservar esse zíper, que esse aqui a gente sabe que é o da bolsinha, né? Vamos pregar o bolso, então. Então, o bolso, primeiro a gente vai colocar aqui o zíper. Nas bolsinhas de mão, o zíper sempre tem que abrir da esquerda pra direita, tá? Então, a gente olha aqui no zíper, pra onde que ele tá abrindo. Ó, tem que abrir assim, né? Tá? Aí, tu vai deitar aqui o zíper assim, tá? Tu vai colocar direito do zíper com direito do tecido. Do tecido da frente. Aí, aqui a gente pode colocar uns clipes. Ou alfinete, né? Aí, agora a gente pega o forrinho, coloca lá do direito, virado pra baixo, tá? De encontrar isso aqui tudo. Vamos alinhar tudo aqui na beiradinha. Aí, agora a gente vai passar uma costurinha o mais próximo possível dos dentinhos do zíper. Quando chega perto do zíper, ó, levanta, deixa a agulha enfiada, levanta o calcador e posiciona o cursor lá pra trás. Pra passar, pra poder passar com o pezinho, tá? Aí, feito isso, a gente vai jogar tecido pra um lado e zíper pro outro. E vamos rebater aqui, tá? Bem na beiradinha. Deixa bem esticadinho o forro também. Aí, agora a gente vai pegar aquele pedacinho de vinte por quatro, que eu falei que é como se fosse um viés, né? E aí, a gente vai colocar pelo lado de trás, ó, a gente vai colocar o direito, tá? Com a parte de trás aqui do zíper, tá? E vamos fazer uma costurinha na beiradinha. Na beiradinha não, né, gente? Um pezinho de máquina. Ó, agora a gente puxa ele pra frente. Estica bem aqui atrás, né? E aí, a gente vai dobrar uma vez. E vai dobrar de novo por cima do zíper, tá? E vamos fazer o pês-ponto aqui. Aí, aqui, a gente vai deixar a mesma distância que a gente deixou mais ou menos aqui, tá? Na parte de baixo do zíper, pra ficar parelho, né? Então, tu vê ali o que tu deixou de distância. Pra ficar igual. E aqui também, tu vai fazendo e vai ajeitando. Ou se quiser, pode clipar tudo e alfinetar tudo e depois só costurar, né? Como preferir. Pronto, tá? Agora, a gente vai posicionar ele na parte da frente, tá? Então, escolhe uma das partes aí, tu quer que seja a parte da frente. Tirar esse forrinho aqui. E vamos posicionar bem aqui embaixo. Ah, gente, um detalhe. Quem vai pregar a etiqueta, tem que pregar agora, tá? Porque depois que colocar o... Depois que pregar o bolso, não dá mais. Então, vamos medir aqui, bem centralizado, onde quer colocar a etiqueta. Eu quero colocar aqui na frente, no bolso, né? Até porque lá em cima não sobra espaço. Tá bem centralizadinho. Vou fazer um pingo bem no meio aqui. Ó, vou posicionar bem ali onde eu fiz a marcação, com a caneta, bem em cima. Vou costurar. Pronto. Agora sim, a gente pode posicionar na frente, então. Então, a gente vai alinhar bem certinho aqui embaixo, né? Nessa parte curva aqui. Colocar uns prendedores. Aqui também. E aí, a gente vai passar uma costura, gente, aqui em toda a volta, bem na beiradinha, só pra segurar o bolso mesmo. E aqui, tá? Aí, aqui tu faz como se fosse o pêsseponto, né? Pra acompanhar essa costura que tu fez aqui, tá? Fazer uma costura bem bonitinha ali. Bem retinha, né? Tá? Aí, agora por trás a gente vê o que sobrou aqui de coisa, né? Tá? Aí, agora vamos pregar o zíper, né? O principal. Então, vamos cuidar pra que lado ele abre, ó. Vou fechar pra cá e abre pra cá. E aí, a gente vai posicionar direito do zíper com isso aqui, tá? Então, é direito com direito. Vou colocar uns prendedores. Aí, a gente pega um dos forros, tá? Coloca a parte direita deitada pra baixo, assim. Alinha tudo aqui na beiradinha. E vamos passar uma costura o mais próximo possível dos dentinhos do zíper, tá? Ó, agora, joga tudo pra um lado, tecido pra um lado. Forro e deixa o zíper pro outro lado, tá? Dobra aqui, ó. Alinha bem. Estica, deixa tudo certinho. E vamos rebater. Agora, a gente rebate aqui, bem na beiradinha, né? Com uma costura bem bonitinha, tá, gente? Bem parelhinha. Todos os pês-pontos que a gente faz, tem que fazer a costura bem parelhinha. Ó, tá? Agora, a gente vai pregar o zíper na parte de trás, então. Então, coloca aqui a parte de trás. Coloca o direito disso tudo virado pra baixo. Coloca a alcinha pra dentro aqui, né? E vamos posicionar direito com direito, tá? Bem na beiradinha também. Agora, a gente pega o forro e coloca direito virado pra baixo, tá? Direito do forro com direito do forro. E aí, vamos passar uma costurinha bem próximo também dos dentinhos do zíper. E vamos rebater, tá? Então, agora aqui, cuida pra ficar tudo certinho, né? Ó, fica tudo assim, esticadinho aqui atrás, tá? Alinha bem. E vamos fazer um pês-ponto aqui também, bem na beiradinha. Tá ficando fofinha, né, gente? Gente, as meninas que sabem todas essas manhas, me desculpem, mas sempre quando eu coloco uma aula que é pra iniciante, eu tenho que explicar tudo no detalhe, tá? Aí, agora aqui, ó, vamos fechar, então. Então, a gente vai unir lado de fora com lado de fora e forro com forro, tá? Nas laterais aqui, ó, gente. Nas laterais a gente vai ter que dobrar essa partezinha pra poder passar a costura, né? Então, tu sempre dobra esse excesso aqui, ó, tá? Aqui da lateral, tu vai alinhar ali, ó, costura com costura, né? Isso aqui que sobrar, tu deixa sempre pro lado do forro, tá? Porque senão depois fica feio. Ó, alinha bem certinho ali, costura com costura. E o excesso que sobra, deixa pro lado do forro. Então, a gente começa clipando as laterais primeiro aqui, que é pra alinhar bem. Ó, aqui também, tá? Ó, vou juntar ali, vou jogar isso aqui lá pro lado do forro e vou juntar aqui, ó, costura com costura. Aí, agora a gente alinha o resto. Aí, agora a gente vai fechar tudo isso aqui com uma costura única, tá? Só que nós vamos deixar uma abertura aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, no que passa, no que termina a parte arredondada, tu marca ali, tá? Do outro lado do forro também. Marca aqui, tá? E daí a gente vai fazer uma costura, ó. Daqui, com retrocesso, tá? Faz toda a volta e terminar aqui também com retrocesso, tá? Essa abertura é pra gente desvirar ela depois. Uma costura de um pezinho de máquina tá bom. Aí, agora a gente vai dar uns piquezinhos aqui nessas partes arredondadas, tá? Pra quando a gente desvirar, não ficar aquele negócio embolado, grosseiro. Ó, vai dando uns piquezinhos assim, mas cuidado pra não cortar a costura. Tá? Só na parte arredondada. Agora, a gente já pode desvirar. Então, a gente aqui, por esse buraquinho, ó, a gente acha aqui onde é que tá o zíper e abre ele. Aí, vai com a mão lá dentro e puxa por dentro do zíper. E aí, vai com o palito ou com a pontinha de um pincel, alguma coisa. Uma coisa assim, só não me usem tesoura, gente, por favor. A ponta da tesoura, né? Muita gente usa aí. É perigoso furar ali, ó, estragar a peça. Ó, vai abrindo bem os cantinhos aqui do zíper. Ó, como é que ele fica bem certinho. Viu? Ó, tá? Aí, a gente vai fechar agora esse bolso, esse forro. Então, aqui, ó. Aquele um pezinho de máquina que a gente deixou de margem é o que tá sobrando aqui, né? Então, a gente vai dobrar pra dentro. Tá? De um lado e do outro também. Dobre os dois pra dentro. Ó. E aí, a gente vai passar uma costura bem na beiradinha. Vai costurando e vai ajeitando. Quem quiser, pode fazer a mão, ponto invisível, né? Com linha e agulha, mas... Eu não gosto. Não me peça pra costurar nada a mão, que eu não gosto, gente. Perdeu, amiga? Só se não tem outro jeito, né? Agora, é só encaixar lá dentro. E tá prontinha, então, a nossa bolsinha. Olha que linda, gente. Olha só que amor, né? E era isso por hoje, então. Espero que tenham gostado da nossa aula. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho aí pra estar sempre por dentro das novidades e de compartilhar com as suas amigas aí nos seus grupos de costura, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima!